BATO! 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 Tem vizinho de speedrunning aqui, velho. Jogo que tem game time, pelo menos. Opa! Opa! Opa, podia ter dado muito ruim. Ai caramba. Não sei se é mais rápido pegar aquilo ali ou não. Eu tô fazendo o que eu acho que é certo. Se é rápido ou não é algo que a gente vai ver. Não sei se é mais rápido. Tem um pot mais lerdo por aquele mais rápido ali embaixo. Eu acho que rola tipo eu chegar aqui nessa fight com um triple shot. Vamos ver. Nice. Fight mais difícil do jogo aqui, by the way. Estamos bem, estamos bem. Tchau. 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 Eu conheço o jogo, né, velho? Só não vou garantir que eu vá conhecer todo ele, não. Nada grande, não. Porra, velho. Pô, e aí, Void? Beleza, velho? Caralho, não sei jogar isso, não, velho. O game é esse, mano? Esse aqui é Shantae, pô. Mega Min da tipo Web. Tipo isso aí, velho. Isso aqui é a DLC da Shantae. Tô tirando o pó aqui dos games que eu tenho, porque, sei lá. Eu sempre quis correr essa porra aqui, aí deu vontade. É, eu tô vendo se eu derrusto aqui o bagulho. É legalzinho, velho. Pelo menos as DLC é divertidinho de jogar. Eu, no main game, eu acho bem meme, na real. Eu só finalizei por obrigação. Mas DLC é legal. Pô, Alex Kid, acho legal também, velho. Na moral mesmo. Tenho vontade de fazer esse pedido bagulho um dia. Pô, como é que... Ah, tá, pô. Eu esqueci que a Shantae pulou alto pra caramba, velho. Tipo. Foda que depois que eu jogar o Switch Force, eu vou desacostumar. Pô, sete minutinhos de run, velho. Caramba. Pouquinho. Caramba, matamos o jacaré aqui. Já tamo em PB Pace aqui, capa. PB Pace é grátis, na real. Mano, o pior é que esse autoscroller aqui tem que ter muito cuidado pra não perder tempo no RTA, velho. Tipo. E não perder a vida também. Ó, tipo, tá vendo essas minas ali? Tipo. É, tem que... O objetivo é você prender elas, né? Tá ligado? Tipo, no 100%, pelo menos. Mas... Dá pra zerar o bagulho sem pegar. Mas, tipo... Sei lá, se eu pular errado aqui nesse autoscroller, vai rolar uma caixa de diálogo. Tipo, de quase 10 segundos. Nossa. Meu Deus. É, de ter feito, na real. Não é bem 10 segundos, mas... Nossa, eu podia ter morrido nisso aí. Mano, pior que não perde tempo em game... Em GT. Mas... A chance de morrer quando faz isso é grande. Então... Sei lá, velho. Não vou dizer que eu perdi runs pra isso, até porque eu não faço run do bagulho, tá ligado? Mas... Possivelmente eu devo começar a perder run pra isso, velho. E eu preciso de... De gema, velho. Mano, isso aqui, tipo... O bagulho é muito... É, parece os joguinhos de Orkut, mano. Você tem que ficar com bastante gema pra... Pra ganhar, senão... Você dá pouco dano nos bosses. Ops. Puta que pariu. Aí fudeu mesmo. Não sei fazer esses threats sem dano. Tipo... Sei lá. Ali no meu nível, tipo... Quanto mais nível eu tenho, mais dano e mais forte o meu tiro é, tá ligado? Esse anúncio ajuda a Twitch. Vamos ver se eu consigo pegar uma grana aqui, beleza? Eu adoro o design desse boss, mas eu odeio o RNG dele, velho. Tipo... Esse é um RNG horrível. Peraí. Mano, eu tô muito na bosta. Beleza? Acho que eu vou cair em cima do dinheiro ali, então ajuda. Ah não, não droppou o money, na real. NA jogo, velho. Agora... Agora eu bupa a NASA nesse attempt aqui, velho. Ah tá, beleza. Mas... Mano... Mano... O que foi aqui, velho? Bizarro. Agora a gente vai pra... Pra autoscroller land aqui, velho. Ah não, não é autoscroller land ainda. Eu tô toda hora tentando apertar a B, que no switch é o A, velho. Tipo... Eu tô desacostumando, porque eu fico toda hora trocando de controle. Eu tô desacostumando. 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 Nossa, isso aqui é foda. O tipo de Mega Man é esse, mano? Pois é, velho. Mega Man falseta. Sou o cara que joga os Mega Man falseta, então tem que jogar, velho. Ah, eu acho que eu podia ter economizado um Switch aqui. Isso aqui é a DLC da Shantae, velho. Tô derrustando o jogo aqui. Ah, perdi dano. Whatever. Eu não vou prestar de dano contra o boss, então tá suave. Esse boss aqui é muito, tipo, é muito Resident Slipper, velho, na moral. Beleza. Eu não vou prestar de dano contra o boss. Foda que essa nem é a pior parte dessa fase, não. Ainda piora. Ah, é muito leve. Ah, é muito leve. Eu tô me embolando muito com a palavra, a palavra autoscroller, velho, na boa. Eu tenho que aprender a pronunciar essa porra, velho. Juro que, tipo, quando eu tenho que falar de autoscroller em qualquer situação, eu não consigo, velho. Autoscroller, sei lá. Tipo, eu falei agora, né, o bagulho, mas, tipo, mano, quando eu tenho que explicar, por exemplo, tipo, que tal seção é autoscroller, eu simplesmente embolo, velho. Não sei se é o ódio de autoscrollers que fala mais alto, mas, tipo, acontece, velho. Tchau. 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 2016? Nossa É, eu comprei isso aqui Quando saiu, velho, mas tipo Eu não joguei tanto É, valeu aí Rovelasco Tudo bem, velho Opa, tamo bem, tamo bem Pode crer A Resident Slipper total aqui, velho Pior que, mano, não dá pra fazer swag Nessa DLC aqui Não tem como abaixar É, culpa o jogo, velho A RNG tá inspirada aqui Essas bolas é tudo RNG, velho Onde que elas vão cair é baseado na RNG Não tem nem o que fazer Tipo, é incrível, velho Que os caras conseguiram cometer Tipo, dois crimes ao mesmo tempo, mano Os caras colocam Fazem uma fight, tipo Meio auto-scroller, tá ligado E ainda fazem, tipo O bagulho ser baseado na RNG, velho Tipo, pra mim isso É algo que Não devia ter passado, tá ligado Pro jogo final, velho Tipo, não tem nenhuma forma De você acelerar isso aqui, tá ligado É só Você tem que segurar Simplesmente O que você pode fazer É torcer, tá ligado É muito brabo isso, velho Sei lá, tipo É bom O bom de levar o game Pra maratona Tipo, é que Pelo menos dá pra ler Donate aqui, tá ligado Ô, velho Mas A WayForward se importa Bastante com o speedrunner Tanto é que tem, tipo Um as três conquistas Nesse jogo Que são de speedrun, pô Os caras fizeram isso aqui De vacilo mesmo, tá ligado Acho que foi mais Pra economizar o budget Pra deixar o jogo mais longo Se pá Porque até o switchforce lá Eles ainda fizeram questão De, tipo, adicionar tempo de jogo E tal Ah, sei lá, velho Acho que dá pra tancar A fight, tá ligado Mas é zoado Mas de fato Eu acho que Eu também tô reclamando Do ponto de speedrunner Com certeza, tá ligado Tipo Se a gente for olhar De um ponto de vista casual Pode ser uma fight Relativamente desafiadora Tá ligado Porque o cara tem que Tem que fazer um monte de meme ali Essa fase aqui É full auto-scroller, velho Falando em auto-scroller Sei lá A fase que a tela se mexe sozinha Tá ligado Tem alguns damage boosts Que eu podia fazer Pra economizar tempo Mas eu não acho Que vale a pena Ops É, esse é o damage boost Na real Tá ligado Tá ligado Tchau E aí Beleza, acabou o sossego É, esse boss é meio straightforward na real Se elas ficarem alinhadas eu consigo acertar as duas ao mesmo tempo e matar ela rápido, tá ligado? Opa É, desse jeito O boss tem muito HP, véi Não lembro qual otimização que tinha que fazer aqui, sepa, tinha que ficar no... Ah não, acho que não muda nada nessa cutscene na real Eu jurava que eu tinha que ficar, tipo, num... Num dos... Nos tapetes do meio ali pra otimizar a cutscene, mas sepa, não Não muda nada É automático Ok Parece que esse canhão aí, ele tem mais HP do que ele deveria ter, velho Não sei porquê Oh, véi Eu pensei que ia ter uma alternativa melhor pra passar ali, mas acho que não Pô, aí o jogo O jogo deu um tapa na minha cara, fazendo aquele inimigo pular ali, véi Oh, caralho Esses raios são insta-kill, véi Tipo, então... É que não tem muito o que fazer aqui Sem se esperar Quer dizer, tipo, não sou insta-kill, né, mas... Eu não sei explicar o que acontece, mas... Se eu tomar dano pra eles, tipo, rola uma animação gigantesca de... De respawn Não sei porquê Ele força você a respawnar É, essa fase aqui é suave, véi Tipo, o foda mesmo é aquele comecinho Depois fica a frisão Eu matei alguma coisa Não sei o que foi Beleza Nossa Caramba, véi Ô, louco Acho que tá bem ainda, velho Na real Acho que é só não tomar dano agora Que dá pra garantir a fight Falando da boss fight Eu nunca cheguei até aqui Então eu não sei Na real como é que é Vou ter que... Eu vou derrustar ao vivo o bagulho, véi Ok, é hora de... Pode tentar relembrar como é que funciona isso aqui Na real acho que seria massa se esse jogo tivesse autosave Ao invés de simplesmente perguntar se você quer salvar quando você termina os segmentos E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é uma boa bater nele, não. Tá, agora um problema. Como é que é o layout dessa fase aqui? Calma, eu sei que tinha que ir pra esquerda em algum momento, mas que momento que era esse? Não, não era pra cá. Eu tô lembrado que não era. Mano, eu não conheço essa fase, sinceramente. Mas eu acho que tá certo. Ah, é aqui, aqui. Tô lembrando do spa. Tem uma entrada aqui. Pô, véi. Speedrun é meme fraco pra caralho, véi. Negócio é... O cara fazer live de free fire, de pub de light, essas porra aí, véi. Velhas. Tamo garantido já. Consegui lembrar do layout da fase a tempo. Pois é, exatamente isso aí que o Beto falou. Eita. Beleza. Ô, velho. Como é que mata a dona aranha sem ela se defender, na moral? Pô, para com essa porra aí, caralho. Tá funk, velho. A mina fica se defendendo ali, qual foi? Pô, pera. Já estraguei tudo aqui, véi. Dava pra ter feito um skip bonito ali, mas... Não sei. Jogar o jogo não, cara. Mano, essa fase aqui é muito... Sei lá, véi. Esses espinhos com uma caveira no meio. Acho bem intimidador, na real. Ah, beleza. Beleza, eu dou... Ué. Ô, véi. Nossa, ela ainda ri, mano. Mano, tá funk, véi. Inimigo estranho? Ai, vamos ver, véi. Não sei quanto... Roli. Acho que dá... Eu não sei se dá um sub 40, na real. Mas se passa a subir uma hora, rola ainda. Que, teoricamente, é o... O que é considerado speedrun pelo jogo. Tipo, você ganha a conquista por zerar o jogo em menos de uma hora. Então, é bem... É o... É o ideal, tá ligado? Se o jogo não considera que você tá fazendo uma speedrun, aí você tá bem errado, tá ligado? Nossa, o boss fight aqui é freezona, véi. Só machar em cima do cara, ele morre, véi. Tá, agora... Agora que ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque o bagulho virou uma boss fight dupla, véi. Eu não sei se eu tenho que focar um e depois o outro. Vamos ver. Ele fica voando, né, véi? Nossa, foi mais fácil do que eu pensei que ia ser, véi. Sei lá. Parece que esse... Esse boss, por ele ser uma boss fight, tipo... Dupla, eles têm menos HP do que o normal. Conquista desbloqueada, by the way. Só pra vocês verem como é que eu jogo isso aqui. Sei lá, véi. Pelo menos estamos no final, graças a Deus. Eu não lembro quanto tempo que a fight final dura, mas... Talvez um 45 rola. É que tem que ver o IGT, né? Que o que importa aqui é o IGT. Mas eu acho legal o jogo que usa em game time, véi. Tipo, pelo menos sempre que possível, né? Porque tem os jogos que tem o IGT meio bosta, tipo... O Goof Troop. O IGT lá do bagulho é meio meme. Eita. Nossa, esse... Aquilo ali vai ser uma parte difícil, véi. Beleza? Calma aí. Nossa, mano. Eu vou ficar um ano aqui. Ok, tá safe. Oh, ok. Eu vou ficar um ano aqui. Boa meme. Eu tô com um de HP. Se o jogo encher meu HP é humilde. Nossa, velho. Como é que eu vou passar disso aqui? Será que é uma boa dar game over? Só pra recuperar a vida, velho. Ah, parece que não apresenta... Meu Deus. Esquece o que eu disse. Isso é perigoso, sim. Eu pensei que eu não ia tomar tanto dano pro bagulho. Tu vê que uma run é extremamente otimizada quando você vê game over na tela, tá ligado? Beleza, acho que... Relaxa, pô. Que o game over foi pra resetar os ciclos, velho. Agora a gente tá... A gente tá bem. Ah, tá. É, isso não vai dar certo, velho. Tipo, eu tô a um hit de morrer pra tudo, velho. Vou ser obrigado a fazer o no damage. Eu tô a um hit de morrer pra tudo, velho. Ah, eu posso esperar ele atirar uma vez. Tá. Nossa... Caralho, velho. Que jogo merda. Mano, eu... Antes... Eu vou tentar essa última, tipo, antes de dropar, velho. Na moral. Eu acho que eu tô numa situação irremediável aqui, velho. Tipo, não dá pra tomar um hit, velho. Tipo, aqui. Ah, dropou uma vida, pelo menos. Nice. Vamos lá. 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 Aqui é só esperar. Todo mundo aqui é auto-scroller depois de derrotar o final boss, né? O sub-45 tá dead. Tem que ver quanto que vai sair de GT. O foda é que se morrer aqui você volta lá pro começo do auto-scroller, véi. É, amor, agora eu vou mostrar pra vocês na prática isso. Mano, caralho, cara, que... Mano, que horrível. É, eu tenho que agarrar ali no... Nas argolas, senão não tem o que fazer, véi. Nossa, quase que... Não lembro se essas engrenagens dão hitkill. Eu vou assumir que elas dão. Puta que pariu, velho. Eu vou voltar lá pro começo de novo, mano. Caralho. Decisões épicas de design, esse pá. Ainda dá pra fazer o subir uma hora pretendido pelo jogo, eu acho. Mas, pô, velho, é sacanagem voltar, tipo... Voltar desde o começo, cara. Tipo, se tivesse midpoint, uma coisa assim, tá ligado? Porra, nem o Mario faz essa maldade, velho. Se bem que aquele auto-scroller lá do tapete do Aladdin, você também volta desde o começo se morrer, né? Mas, porra, véi. Ainda acho que isso aqui é um pouco pior, velho. Dura mais. Graças a Deus, acabou. É, sub-50, pelo menos. Cria o 45. Ô, velho, não dá pra pular cutscene, não. Pelo menos dá pra fazer isso nos créditos. Tá, beleza, cadê o... Cadê o IGT? Playtime, 42. Porra, 42, velho. Ah, pelo menos tá melhor que 47, eu acho. Ali... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.